Olá, muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu vou conversar com o presidente da Fundação Elias Mansu, professor Minoro Quimpara, ex-reitor da UFAC. Vamos falar do trabalho da Fundação Sim, mas também de política. Fica ligado aqui. Eu sou Minoro, todos conhecem. Tem uma história e uma tradição política já aqui em Rio Branco também. Agora, porém, eu tenho aqui dois recados importantes para você. Primeiro, a Orto-Trauma. Aqui em Rio Branco, ela oferece atendimento ortopédico 24 horas por dia, todos os dias, para cirurgias ortopédicas planejadas ou emergenciais. Com instalações de ponta, a equipe de especialistas está equipada para agir com rapidez e eficácia, garantindo que você receba o cuidado necessário. Sem demora, na Orto-Trauma, cada paciente é tratado com dedicação exclusiva, acompanhando você em cada etapa da recuperação. A Orto-Trauma atende vários convênios para garantir que nada fique no caminho da sua saúde. Com a Orto-Trauma, você tem a certeza, a convicção de um atendimento humano, personalizado e de excelência. Atende a qualquer hora comercial, tá bom? Para consultas eletivas, sem hora marcada. Emergência, 24 horas, porque a sua saúde merece o melhor na Orto-Trauma. Cada movimento, cada momento é precioso. Não passe dor, passe na Orto-Trauma. Olha só. Pois é, gente, estamos aqui, meus amigos, minhas amigas, aqui para conversar com o presidente da fundação, Elias Manzul, professor Minoro Kimpara. E eu quero, vocês sabem como é que eu gosto de começar a entrevista, não é? Eu quero falar um pouquinho da UFAC. UFAC. É UFAC. Professor, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Astério. É uma alegria imensa estar aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez e, principalmente, tendo a honra e o privilégio de ser entrevistado por você, que é uma pessoa que eu conheço e você, com certeza, sabe que tem o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração. Obrigado, professor. A honra é minha. A UFAC, assim, breves palavras, ela projetou o senhor como um excelente gestor no Acre, não é? Porque foi uma revolução ali, né? Na realidade, eu devo muito à UFAC. Eu devo muito à UFAC. Foi na UFAC que eu tive o privilégio de fazer dois cursos superiores. Foi na UFAC que eu passei como professor ali, passei no concurso, em primeiro lugar na minha área. A UFAC me oportunizou a fazer um mestrado, um doutorado fora do Estado. E, assim, eu sempre tive um desejo de retribuir para a universidade aquilo que a UFAC fez por mim. Então, eu, com certeza absoluta, a UFAC fez muito mais por mim do que eu fiz pela UFAC. E o meu filho, minha filha, meu filho estuda na UFAC, minha filha já estutou. Enfim, a UFAC não foi só importante na minha vida, como é importante para o povo acriano. E até há pessoas que vêm de outros estados estudar na UFAC. E eu tive o privilégio e a honra de ter conduzido a UFAC, deixado a minha contribuição, assim como os reitores que por lá passaram, também deixaram a sua contribuição. Eu sempre digo, Astério, que nós estamos nesse mundo de passagem. E nós estamos nesse mundo para servir. E não é para servir de qualquer jeito. E a gente deixou, graças a Deus, continuou na UFAC como professor. Tive o imenso privilégio de ser reitor e deixar a minha contribuição. Não fizemos tudo. Eu falo, não fizemos. Porque o que nós fizemos lá foi um trabalho em equipe. Ninguém faz nada de positivo só. É verdade. Sempre tem uma equipe. Eu tive uma equipe, um time. Nosso programa, Gazeta Alerta, Gazeta de Entrevista, Jornal à Noite, Balanço Geral. É equipe. É equipe. Se ajudando, se somando. É equipe. É muito bom trabalhar com a equipe. E deixamos a nossa contribuição. E eu fico feliz, porque a partir do trabalho que nós realizamos lá, as pessoas viram a nossa seriedade, a nossa competência, o nosso esforço, a nossa dedicação de cuidar com aquilo que é público. Porque a universidade é um patrimônio do povo acriano. Muitos tiveram o privilégio de estudar lá. Muitos têm e muitos terão o privilégio de usufruir dos mais de 45 cursos que a universidade oferece. A gente sabe que a educação, ela ajuda a salvar vidas. E a UFAC trabalha com educação. Vamos para a Fundação Elias Mansur. No outro bloco é que eu vou falar de política, que a pessoa gosta. O acriano gosta de política, eu também gosto. Por isso que eu gosto de garimpar no entrevistado assim a vida pública dele, os sonhos, projetos. É por aí. Fundação Elias Mansur. O senhor assumiu, está com um ano já, né? Com um ano. Fez um ano. E algumas obras foram feitas, formas, principalmente, porque já havia também uma estrutura. Queria que o senhor falasse um pouco dessa atividade no campo físico, né? De reformas, de constituição, mas também nesses projetos de largo alcance social, especialmente para a juventude. É. O ano passado, eu tive o privilégio de ser convidado pelo nosso governador, Glaucio Cameli, para assumir essa grande responsabilidade que é conduzir a pasta da cultura aqui no Acre. E a gente começou a trabalhar de maneira muito intensa em dois aspectos principais, que foi a revitalização dos espaços. Aí nós começamos, revitalizamos a nossa biblioteca pública, revitalizamos o Teatro Barracão Matias lá na Baixada da Sobral, aquela região ali, se você somar todos os bairros ali. É porque às vezes a pessoa, por exemplo, mora no bosque, mora no segundo distrito, ela não sabe, né, do que tem lá. Exatamente. O que tem lá. Mas para a comunidade lá é muito importante. Não, e lá eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, lá eles têm... E eles conseguiram alinhar a cultura com áreas profissionais, lá tem curso de informática, tem curso nas diversas áreas e tem cultura, lá tem dança, tem música, tem capoeira, enfim, e outras atividades culturais na região estratégica. Aí já fizemos uma intervenção ali no Memorial dos Autonomistas, revitalizando aquele espaço, abrimos o Café do Teatro, que há 14 anos estava fechado. Hoje se você estiver no centro da cidade, se você quiser, antes de ir para casa, para dar uma relaxada, passar ali, tomar um café, lanchar, até almoçar, um espaço que há 14 anos fechado, fizemos ali a recuperação daquele espaço e depois recuperamos o Museu da Borracha, que é o museu mais antigo, o Museu dos Povos Acrianos... O Museu da Borracha há tempo do governador Geraldo Mesquita. Exatamente, ali já funcionou a Sudévia, né, depois que foi assim. Um museu charmoso, assim, tão bonito, tão especial, não é grande como o Museu dos Povos Acrianos. Falar em Museu dos Povos Acrianos, depois de vários anos de construção, a gente, graças a Deus, graças ao apoio do governador e graças ao apoio também de outra secretaria, nós entregamos o Museu dos Povos Acrianos, ali, o antigo Colégio Meta, uma obra maravilhosa. Sim, meu colégio, estudei a lei, como tantos acrianos, né? Isso. Instituto Nossa Senhora das Dores. Então, e quando a gente... E muitos outros espaços que a gente foi revitalizando aqui, a gente estava, acho que, praticamente entregando um espaço revitalizado por mês. Então, foi um trabalho intenso, muito intenso, e além disso, realizando as atividades. Porque não adianta ter só espaços, a gente precisa que esses espaços sejam revitalizados, mas que tenham eventos culturais. Úteis, né? Exatamente, porque o que traz brilho, magia, poesia, música, literatura, dança, e muitas outras manifestações artísticas, são as pessoas. Então, a gente trabalhou muito no sentido de construir uma agenda cultural imensa. E operando com as leis de incentivo. Nós tivemos a Audiblan, a Audiblan, que foi uma lei criada no período da pandemia, e a Paulo Gustavo, com recursos nunca vistos na história. Por exemplo, nós terminamos o ano passado, apagando, passando para os fazedores de cultura, quase 3 milhões do Fundo Estadual de Cultura. Abrimos os editais já na ordem de 22 milhões da lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal. E agora, o processo, já começamos agora em janeiro a pagar os recursos da lei Paulo Gustavo. E provavelmente, a partir de março, nós já vamos começar a lançar os editais da lei Audiblan 2. E é impressionante, são mais 16 milhões. Então, se nós somarmos aí 3 milhões do Fundo Estadual de Cultura, mais 22 milhões da lei Paulo Gustavo, mais 16 milhões da lei, nós temos aproximadamente 41 milhões. Isso é um recurso nunca visto na história da cultura do agro. Aplicado, ele é prestado conta. É, é prestado conta, todos têm que prestar em conta, porque é recurso público. Mas a gente precisa prestar conta, não só para os órgãos de controle, mas a gente precisa prestar conta para a população. Porque quando nós pagamos os nossos impostos, aí a gente diz, eu queria uma educação, eu quero uma educação de qualidade dos meus filhos, porque eu pago imposto. Eu quero uma saúde de qualidade, porque eu pago imposto. Eu quero uma pavimentação, porque eu pago imposto. Eu quero saneamento, porque eu pago imposto. Quando a gente pega esse recurso, que é fruto da contribuição, é recurso público, e coloca à disposição dos fazedores de cultura, a gente, a população também quer. A população quer mais teatro, a população quer mais literatura, a população quer mais capoeira, a população quer mais fanfarra. Atividade cultural. Atividade que é o retorno. Então, esse dinheiro, esse recurso, não foi simplesmente para colocar na conta do fazedor de cultura, para ele tocar a vida, não. Ele precisa dar um retorno. Então, são 41 milhões, aproximadamente, que estarão sendo disponibilizados, e que a população é que precisa ganhar com isso. E a população vai cobrar, e com certeza está certa em cobrar. Mas também um aspecto importante, além da reforma e das agendas culturais, é o diálogo com os fazedores de cultura, que é importante. A gente consegue construir as coisas de maneira positiva, dialogando. Então, a gente se aproximou de todos os segmentos culturais, a gente se aproximou do Conselho Estadual de Cultura, e a gente se aproximou também dos secretários municipais e dirigentes. Essa aproximação foi tão boa, que a gente conseguiu realizar, depois de 10 anos, a Conferência Estadual de Cultura, que há 10 anos não se fazia. E a Conferência Estadual de Cultura é o momento que a gente escuta a população, que é uma instância decisiva, onde as pessoas contribuem, dizem o que querem. E gestão a gente tem que sempre fazer assim, respeitando, ouvindo as pessoas que entendem. Então, isso foi salutar. E ajudamos também as conferências municipais. O Acre, diga-se passagem, foi o primeiro estado a aderir 100% à política nacional Aldeblan, que é uma coisa maravilhosa. O que significa isso na prática, essa adesão? Que nós estamos hábitos a receber recursos do governo federal. Então, se nós não tivéssemos feito o dever de casa, o recurso da Paulo Gustavo não teria chegado, o recurso da Aldeblan não teria chegado, e outros recursos que vêm por aí estão agora vindo, porque a gente conseguiu fazer o dever de casa, seguindo a orientação do nosso governador. Professor Minoro, o que é que falta fazer aqui em Rio Branco, em termos também físicos? Qual é a expectativa para esse ano? A gente sabe que tem o Teatrão, que foi inaugurado em 1990, 90 o Teatrão, e outros, tem a Biblioteca Marina da Floresta, que se reclama, se fala muito com toda razão, qual é a perspectiva? É importante a sua pergunta, Astéria, porque assim, quando a gente recupera um espaço, nós estamos tentando recuperar tentando. Quando eu, às vezes, publico, coloco nas redes sociais lá, que a gente está recuperando tentando, as pessoas começam a se manifestar, não, olha, mas eu, as pessoas mais com a certa idade, dizem, não, mas eu já pulei, carnaval, já dancei aqui, eu já participei de uma atividade aqui. As pessoas acabam tendo uma identidade com aquele local. Então, quando você recupera um museu, quando você recupera um memorial, quando você recupera tentame, você demonstra respeito à identidade de um povo. E é isso que a gente leva em consideração quando a gente faz isso. E nós administramos hoje, a Fundação Elias Mansu, 43 espaços no Estado todo. 43? 43 espaços. No Estado todo. Exatamente. No Cruzeiro do Sul tem o Nauas. Nós temos o Nauas. Tem o memorial José Augusto, que já está fechado há muito tempo, que a gente está com o processo de licitação agora. O processo de licitação do Teatrão, que é um espaço também que está fechado, já está sendo finalizado, já tem recurso garantido. Eu acredito que até agora, meados de fevereiro, a gente termina e já dê, o governador já vai dar a ordem de serviço. E é um espaço maravilhoso. Não pode faltar o Teatrão. Quando nós não temos o Teatrão funcionando, a gente sobrecarrega outros espaços. Por exemplo, os espaços da Universidade, do teatro da Universidade é muito demandado. Se tivesse o Teatrão, não seria tanto. Os espaços, por exemplo, da Usina de Artes também são muito demandados, porque é outro espaço que a gente administra. E o Teatrão, sim. O Teatrão, a maioria da população já teve a oportunidade de assistir uma formatura, de participar de um evento. As crianças, no final de ano, as peças de balé, aquilo ali tudo. É, balé, forró, música. Era uma festa, uma alegria muito grande. Então, um espaço maravilhoso. A solenidade de concurso público também, para muita gente. Eu acredito que em fevereiro já esteja dado a ordem de serviço. E a Biblioteca da Floresta também, que é outro espaço importante, vai sair, já reabre. Tem recursos? Tem recursos garantidos. Olha a notícia boa. E o importante desses recursos, que esses recursos foram garantidos pela ex-senadora Maiuza Assis, que agora nós, quando era senadora, destinou 12 milhões para que fosse... É bom lembrar, dá o crédito, né? É bom lembrar. Dinheiro conseguido pela senadora, então, senadora Maiuza Silva, Maiuza Assis, desculpa, para a Biblioteca Marina Silva. Aí sim, entra o Silvão. Então, assim, esses espaços... Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Eu tenho que fazer. Então, esses espaços... Hoje mesmo, Mastel, antes de vir para cá, eu estive reunido com o secretário Marcelo Messias, que é da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, que nós precisamos ter uma ação. E no Benfica, onde está lá, o Palácio de Castro, nós vamos recuperar ali no Quixadá a parte da capela, porque o restante é cinematográfico, então não é tombado, mas tem uma capela lá que é a segunda mais antiga do estado. A outra parte quem vai recuperar, então? Na realidade, é o seguinte, ali é particular. Ah, tá. O que é tombado... A Rede Globo fez aquilo ali. Fez ali, e assim, às vezes até as pessoas dizem, ah, mas que ali foi feito por um filme. Inclusive, algumas pessoas até reclamam, não, mas que a gente viu artefatos, não sei o quê, espingarda, alguma coisa antiga, algum material antigo, aquilo ali foi... É réplica. Aquilo ali foi feito por um filme. Não tem nada original. Não tem nada. Aquilo ali faz parte de uma área particular. Cidade cinematográfica. O que a gente vai cuidar, que é tombado, que é patrimônio, é uma capela, que é a segunda capela mais antiga do estado, a gente já vai fazer uma intervenção lá para resolver aquilo. E outros espaços que nós temos. Então, assim, a gente não conseguiu no primeiro ano, e era impossível recuperar... 43 espaços, mas a gente está recuperando, vai continuar recuperando, vai investir nos editais para colocar recursos e intensificar nossa agenda cultural, que é importante para garantir que a população tenha música, tenha dança, tenha raial, tenha muitas outras atividades que ajudam a nossa alma, a nossa vida, nos tornam mais felizes. Professor, eu tenho que fazer um intervalo aqui, mas tem uma pergunta que eu vou deixar no ar. Astério pergunta ao professor Minoro se há alguma possibilidade de haver um FEC, Festival Estudantil da Canção, para este ano. Eu vou perguntar também se ele está nessa disputa para a eleição municipal. É depois do intervalo, eu volto já. Tá aí, daí.